Levanta a mão, vai. Levanta a mão! Tá aborado, tio! Vou mandar a vibe! Manda a voz. Ai, 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 ai! Mata esse cara na leite! 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 Não quer dizer que tá empatado entre nós, vamos fazer uma improvisação Porque de verdade nem meu mano, quando eu piso nesse palco, bora mano, só rimo no coração Você tá ligado nem meu tudo aqui, eu chego agora, mano fazendo a mais bela dessa canção É, tá um a um, só que todo o round da minha vida eu levo como decisão, caralho Só começo nesse palco, agora nem meu mano, porque eu sou ágil De verdade nem meu tudo, eu deixei o suporte de lado pra virar um AMC insuportável E credo, volta o beat aqui nesse espetáculo Porque de verdade mano, somente é um cubículo, ela é deixada pra mim, ela é receptáculo Você acha que isso é bom? Desculpa mano, mas você tá estático Essa é a nossa diferença, quem nasce pra fazer show e quem nasce pra fazer espetáculo Faz espetáculo, você faz espetáculo? Na verdade não rima pro povo, você é tipo o povo do próprio espetáculo Você falou que isso aqui tá empatado? Não, e agora eu te desconto Essa porra que é tanto corrido, hoje eu deslimpato, na conta é três pontos Tá entendendo que eu brinco, por isso que batou a decisão? Não Na batalha cê sabe que eu te mato, mas tô na indecisão Mas agora eu te acerto, por isso que você tá iludido Realmente não é decisão, mas aqui vem seu MC mais decidido E eu tô decidido a vencer, hoje essa folhinha é minha Hoje você não pode fazer, no máximo você perde a linha Mas linha você vai escrever, por isso que você é... Eu ia falar um bagulho que eu não tenho o que falar Ok ok ok, barulho vai se ralber Ai famina, por antes de quem começou muito barulho, para quem gostou das imãs de Pitoa Diferentemente Barulho quem gostou das imãs de yoga Yoga com a zero Yoga com a zero e tudo que vai Volta E vocês querem o que? Sangue Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Cadê o DJ? Cadê o DJ? Levanta a mão, não deixa morrer não, família Levanta a mão, levanta a mão E essa quero é Espírita, o Jimmy sinister se divide E essa batalha é o que? Batalha é coelhan E essa quero é Espírita, o Jimmy sinister se divide E essa batalha é o que? Batalha é coelhan Mata ele caralho E cala esse caralho E cala esse caralho Oh 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 Eu vou brincar por um momento Tento nova com o Michael Java fez seus pensamentos Porque quando você rima Ele só perde o time Abafa os pensamentos, minhas rimas, suas punchlines Que eu te matou, que agora desacatou Você falou de você se sentia bravo quando pisava no palco Só que eu faço freestyle, por isso que eu tô aqui Tapete não é palco e vitolas É MC, você entendeu? E essa aqui é a parada Pode até ser um talco tipo rimo na calçada Quando a gente tinha nada E a gente não perde a linha e o prêmio que a gente ganhava Era sua mera folhinha, eu sei que lembra Você tava lá nesse tempo Quando a gente rimava e botava o sentimento E hoje é só propa, eles esqueceram hipehop E a batara é de poxa, eles esqueceram o argumento Viva de 3, 2, 1, viva! Faz um mistério, cê sabe que eu rimo bem Deixa que agora a nossa ideia voa além Você falou que aqui eu não sou MC Desculpa, o yoga conseguiu ser amassado para o ninguém? Eu não tô entendendo Se eu não sou MC, cê me responde, eu sou o quê? Eu sou o cara que nasce por propósito De chegar na leste e passar por cima de você Pode falar à vontade Porque pra mim você não vai ter habilidade Não tem a sacacidade, pra mim cê não tem futale Tudo que cê faz de grande, pra mim ainda é só um detalhe Eu falo pra caralho dessa fita na sessão Porque toda vez que eu rimo a comparação Você falou aqui tantos corrigos na sessão Você pode ganhar hoje, mas e a competição? Terceiro! 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 Quem começa essa brincadeira aí, meus amigos? Yoga comece! Se vocês pedirem o terceiro Eu acho nada mais do que vocês levantaram a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Tá, isso é na moral, mano Eu já pedi alguma coisa pra vocês? Cara, ele pede tudo na hora Mas aí, levanta a mão, levanta a mão 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 E aí, o que que há? Ele chata cor, você vai deixar E aí, o que que há? Ele chata cor, você vai deixar Não tem nada mais do que a mão Levanta a mão, levanta a mão Ele chata cor, você vai deixar E aí, o que há? 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 Eu te ganhei, mas eu também perdi Você falou que me ganhou Você quer te perecer Amigos, amadores, eu tô na Libertadores Você ainda é MC fraco, então volta pra série B Eu sei, agora que eu sou sensei Você falou que você ia passar a mão por cima de mim Não, você é fraquinho Esse MC que manda esse topo O pané é tão ruim e equivocado Você tá enganado, não passa por cima Você tá errado, deixa eu te falar Batalha aqui é tipo Stock K Eu não passo por cima, eu corro lado a lado É senhor de ultrapasso, entende como eu faço Por isso que agora a sua visão que tá tão turva Eu rimo debaixo de chuva Você é tipo Anton Senna, cuidado com suas curvas Tá suave, faço um freestyle E vou agora sem a prenda Sou Anton Senna, desviando dos problemas Acelerando o morro, mas eu viro lenda Caralho Minha história é lembrada nessas terras Enquanto eu estiver aqui, depois que eu falo Fica porque de verdade, mano, agora eu te explico Qual é o papel do MC Falou de série B, série B, série B Tá muito suave, só me dando a te explicar Eles dão risada quando eu tô na série B E se repusam, aplaudem quando eu chegar na série A Uou Colga, contei errado no free Tinha mais uma lemana, mas eu não preciso disso pra mostrar Quão de nós dois é o mais preparado, MC Tô preparado, você que tá enganado Por isso que agora eu tô de contorno Mato no freestyle, eu sou noturno Sobe pra série A, que é uma questão E te espanta nos dois turnos No turno A, no turno B, você vai perder Por isso que agora, nesse momento Vai pra série A, só que você é tipo Bahia Você chegou na série A Pra zona de rebaixamento Zona de rebaixamento, mano, agora eu vou quebrar suas pernas É na zona de rebaixamento que eu tô iluminando Ops, acho que eu tô na lanterna Isso que você não entende, mas cê tá suave Ah, que cê é um escroto Eu não posso não levantar a taça da competição Só que esse yoga vai parar aqui no meu bolso E você é megalinhoso Vale igual o dinheiro Te boto na parede Dentro da favela, seu sequela Polícia com a lanterna na minha cara Porque fuma em um de verde Cê entendeu? Tá tudo bem Por isso mesmo, tá ligado Sem progresso Para a loma do sucesso Você tá na lanterna É lanterna dos afogados Lanterna dos afogados Meu Deus do céu, mano Eu não quero me afogar Alguém aí que tá vendo eu me afogando Por favor, estique sua mão Me ajude a ajudar Porque, mano Agora uma coisa eu vou te explicar Mas cê acha que é problema eu ser afogado Mas quando eu tava me afogando Foi aí que eu aprendi a nadar Continuí a nadar Fazer story tipo Tony Só que eu sou inteligente Continuí a nadar Continuí a roubar Só que cê não esperava O tubarão tá na sua frente E vai Só casa cai Sete lá que vem Eu sabe que é pra lá que vai Não tô tremendo Sua pata é pequena Tipo Nemo Pode socorrer Vem ajuda pro teu pai Vem ajuda pro meu pai Tô buscando um salgado Que eu tô nessa jornada É o mesmo Só que cuidado Nos oceanos da vida Pra não parar Com o aguário de uma mimada Sabe o que eu te falo Nessa vida Tá suave, mano Que eu peço os tiraços Cala sua boca Pra falar do meu pai Porque seja bem-vindo ao suco E o seu pai é um palhaço Barulho pra ter batalha Batalha de nível Quando termina E tem salgas Sim Tamo aqui, Ivan Bora Aê, família Por hoje de que começou? Muito barulho Para quem gostou Das imagens de yoga Diferentemente, mente, mente, mente Barulho Quem gostou Das imagens de Miteras Pra confirmar Ioga Mitolas Barulho E mão pra cima Eita, que nem que dirme sim Você viu a cara que ele fez agora? Quem gostou Das rimas de yoga Peraí, de novo, de novo Barulho e mão pra cima Quem gostou Das rimas de yoga Barulho e mão pra cima Quem gostou Das rimas de mitolas Mitolas para a grande final Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah